Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Second Time, que é Style Zenitsu 2 de Demon Slayer, Deus do Trovão, Trap Hits. Então vamo que vamo, rapazes! E sem mais, Style Zenitsu 2, Second Time em 3, 2, 1, play! Como foi, meus pitch? Pega a visão nesses boot que de fuder da Style Geek. Gostou? Cola lá o som do meu cupom SECOND5. Você consegue um desconto barril pra caralho. Esqueça tudo. Link na descrição. Esqueça tudo, homi! X-Master Rod. Pitch. Zayn. Second Time. Grabe! Nossa! Ixi, playlist! Música Foda! A referência foi enigma, mano! Tu é falho Não me amedrontarão Partirei a escuridão Require quis Nossa! Foda! Música 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 E o som descairá Quando eu vi um raio, o Miracoma E me sobresaindo, não tem volta O medo se morta Só pra proteger minha canha Rek, 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 Sen Tanjiro sem ter uma mão Me deu a sua confiança Eu vou proteger sua irmã O meu corpo não se cansa Eu te protejo aqui E mato Katoni Quem quiser pode encostar Mas não vai sair daqui Ah Nossa, mano Que música avançada, velho Respiração Respiração Quando minha consciência se esvair Nem a te alza se eu tento fugir Sou covarde, mas todos protegi Nossa Achei que ia dropar mais uma Não dropou Nossa, insano, velho Ainda Teve referência ainda pro Recreak sendo Enigma, tá ligado? Cara Second Time é outro nível, velho Sério mesmo, mano 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 Esse aqui, velho Vou ter que bater palma porque Meu Deus do céu, cara A vibe dessa música ficou muito perfeita, velho Second Time do céu, mano Deixa eu até ver quem que fez o beat, peraí Beat The Zane Mix Master Roge Mano Que Insano, velho Meus parabéns pra vocês, velho Que música perfeita Ainda mais aquela referenciazinha Lá pro som do Enigma Ficou muito bala Não esperava por essa de verdade, mano E cara O Second Time ele vai só crescer, crescer e crescer mais, mano Porque o beat é diferenciado, tá ligado? Ele tem um jeito próprio de cantar Que é muito trap, trapzão mesmo, tá ligado? É muito bom de verdade, cara Ele é um dos meus preferidos da cena trap geek, com certeza Tá ligado? Disparado se não for o meu preferido, tá ligado? Porque o cara é insano de verdade, mano Nossa É playlist demais Cara, já tô vendo quantas vezes eu vou ouvir essa música só hoje, mano Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso, tamo junto Vocês são brabo, até o próximo vídeo E falou! E aí E aí E aí E aí